Deus já decretou sua vitória, claro que sim, o nosso Deus não patrocina fracassos, ele não conhece derrotas, portanto ergue essa tua cabeça, porque hoje é mais um dia que o Senhor nos concede e nele devemos nos alegrar e nos regozijar. E quando a gente fala que Deus decretou tua vitória, algumas pessoas torcem o nariz, dizendo assim, né, isso aí é uma mensagem aí, meio dessas estranhas que a gente vê na internet, não é bem assim, isso é simplório demais. Gente, o apóstolo Paulo lhe disse que eu e você somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, pare de diminuir as promessas de Jesus só porque você não acredita, pare de diminuir o plano que Deus tem para a vida dos seus filhos só porque você não tem fé, não pede fé, por isso não se apropria das bênçãos e vive uma vida sempre morna espiritualmente. Mas isso não precisa ser sempre assim. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que um vencedor, eu sou. Não importa se você olhe para mim e veja em mim um derrotado. Não importa se você olha para mim e diz assim, isso é um perdedor. A Bíblia diz que eu sou mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, a vitória está decretada. Ponto final. E se você crê nisso que eu estou dizendo, já coloque o código espiritual de hoje aqui nos comentários, dizendo, Deus me dará a vitória. Deus me dará a vitória. Não é pela minha capacidade, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou inteligentinho, não é porque eu sou cristãozinho, Deus me dará a vitória por amor dEle mesmo. Porque o amor dEle é incondicional, o amor dEle é puro, o amor dEle é verdadeiro, o amor dEle transpõe barreiras, o amor dEle penetra o inferno e resgata nossos filhos e nossas filhas. Louvado seja Deus. Então você vai escrever, Deus me dará a vitória. Olha só que importante o texto bíblico, aqui em 1 Coríntios 5, é 15, desculpe, 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que me dá a vitória por meio de Jesus? Deus. Ele me dá porque Ele gosta de mim, porque Ele quer me presentear e Ele me oferece. Não é porque eu mereço, não, porque eu não mereço nada. Mas Ele dá a vitória porque Ele me ama. E é exatamente isso que eu quero dizer para você no dia de hoje. aqui no Bom Dia Jesus, louvado seja Deus pela sua vida. Receba a vitória, se aproprie da vitória, porque essa é uma promessa bíblica. Isso não é um discurso humano, é Deus dizendo, no dia de hoje, eu vou te dar a vitória. E é isso que você está escrevendo aqui nos comentários, além do seu pedido de oração. Deus me dará a vitória. Ou Deus vai me dar a vitória. Escreva, escreva, declare, não posso escrever, fale, aprenda a declarar a palavra de Deus. E olha gente, eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você se inscrever na Semana dos Pais Cristãos. Quem já está inscrito já sabe onde vão acontecer os encontros, o horário que vão acontecer. Muita coisa legal, muita coisa espiritual, apresentando um novo caminho e uma nova forma de caminhar para espiritualizar os nossos filhos. Se você sente o seu filho sem interesse por Jesus, se você vê o seu filho grudado nesse celular, você já está perdendo a paciência, você não sabe mais como se conectar com o seu filho, você está vendo ele cada vez mais desobediente, agressivo, ou até mesmo se isolando de tudo e de todos. Ele tem uma bateria social muito pequena, você está perdendo a conexão com o teu filho. Essa semana você vai aprender coisas importantíssimas para lidar com essa geração, inclusive com filhos maiores de 18 anos, que às vezes talvez nem morem já na mesma casa ou morem, mas que estão cada vez menos espirituais. É um novo jeito de caminhar, um novo caminho já validado por centenas de famílias que já tiveram suas vidas transformadas. Você vai ouvir muito testemunho, muitas histórias impactantes, que eu tenho certeza vão ajudar demais você. Aqui nos comentários está fixado o link para você fazer sua inscrição. Ainda dá tempo, venha participar. A gente vai deixar as aulas gravadas para que você possa ter acesso. Vai ser muito especial. Se você ainda não fez sua inscrição, faça em nome de Jesus. E aí, você quer receber a vitória sobre a sua família? Você quer receber vitória para que a tua casa seja blindada espiritualmente? Você quer receber a vitória para que você possa ir bem no seu trabalho, nas atividades da igreja, na empresa, na universidade, com o teu filho, com a tua filha. Receba, pela graça, o poder de Deus para você ser mais do que uma vencedora, mais do que um vencedor. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Obrigado a você que já está se inscrevendo aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7. Obrigado a você que está sempre compartilhando, levando esperança a tantas e tantas pessoas. louvado seja Deus pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. E olha, se você quiser abençoar esse ministério do jeito que ele abençoa milhares de pessoas, você também pode fazer através da chave Pix, que eu sempre coloco aqui para você. Está aqui aparecendo a chave Pix. www.ministérivansaraiva.gmail.com www.ministérivansaraiva.gmail.com Faça a sua oferta, a sua doação, exerça a sua fidelidade cristã, de acordo com a orientação de Deus. E agora vamos juntos orar, vamos clamar ao Senhor. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, pela Tua proteção. Pedimos a Tua unção sobre nós e que o Senhor nos conceda vitória nesse dia. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a doença, vitória sobre as dívidas, vitória sobre os nossos relacionamentos fracassados. Que o Senhor nos dê a vitória que vem do céu e que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, um grande abraço e jamais se esqueça. Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém. 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 Amém.